A senadora Soraya Tronik, do União de Mato Grosso do Sul, pediu apoio para a aprovação da proposta que torna o feminicídio uma forma autônoma de crime contra a vida. Fundamentada em projeto de lei apresentado em 2020 na Câmara dos Deputados, a partir da contribuição do professor e juiz sul-matogrossense Carlos Alberto Garcetti, a iniciativa da senadora dá nova redação ao feminicídio e torna esse crime mais do que uma condição qualificadora do homicídio. A senadora explica que a demanda não é nova, tendo já sido reivindicada pelo Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e manifestada pela ONU Mulheres. Soraya aponta que a intenção é dar visibilidade e relevância a um crime que hoje, por mais que seja destacado, tem ainda importância subsidiária. Ela também justificou a apresentação da proposta, mesmo com projetos semelhantes já em análise na Câmara. O projeto foi apensado a outros e dormita nas gavetas da Câmara dos Deputados há dois anos. E nós não podemos esperar. Eu submeti à apreciação do Senado uma nova proposta. A norma contribui para a precisão estatística, porque nós ficamos com subnotificações. Sendo uma agravante, uma subsidiária do crime de homicídio, nós não conseguimos ter exatamente os números em mãos. Então, por extensão para políticas públicas de prevenção e repressão à violência de gênero. E tem efeito simbólico sobre uma cultura que ainda é sexista, misógina e machista. Soraya Tronick afirma que a classificação como forma autônoma de crime contra a vida já é feita na legislação brasileira para o aborto e o infanticídio. Além disso, ressalta a senadora, o feminicídio também já é assim considerado em vários países, trazendo mais eficácia na ruptura com a cultura persistente de agressão às mulheres. É o que faz, por exemplo, a legislação do Chile, da Costa Rica, da Guatemala, de El Salvador, tipificar o assassinato de mulheres como um crime específico, evita classificações incorretas, com punições mais brandas e que a questão de gênero é posta em segundo plano. A medida constitui resposta urgente, contundente e necessária a este aumento absurdo e inaceitável de assassinato de mulheres. Ao manifestar apoio à proposta de Soraya Tronick, o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, falou sobre o necessário combate a um crime que responde por grande parte dos homicídios. Os dados demonstram que quatro mulheres são vítimas. Por dia, a violência contra a mulher não pode, de maneira alguma, ter qualquer tipo de tolerância, porque é uma violência que ocorre, na grande maioria das vezes, quase 70% dos casos cometidos por alguém que dorme ao lado da sua casa, da sua confiança, e não como acontece na maioria dos casos com o homem, que é uma briga de trânsito, uma briga de bado, futebol, uma discussão, um assalto. O projeto de lei da senadora será encaminhado para análise nas comissões permanentes. Legenda Adriana Zanotto